Conhece alguém que tem dificuldade de fazer networking? Como é que chega nas pessoas? Como é que conversa? O que fala? O que não fala? Como é que mantém o assunto? Como é que mostra pra pessoa que você é maravilhosa e que vale a pena ela fazer networking com você? Esse é o tema do nosso episódio de hoje. Quatro passos práticos e poderosos pra você arrasar fazendo networking. E ainda no final eu vou trazer uma estratégia extra pra você. Passo número um, comunicação não verbal. Sem abrir a boca você está falando um monte de coisas. Seu jeito de sorrir ou não sorrir. Seu jeito de olhar, seu jeito de andar. Se você arrasta o chinelo quando anda pela casa. Minha mãe falava, diz, Lene, não anda arrastando chinelo. Eu não entendia por que hoje faz total diferença. Chililepe, chililepe, chililepe. Se você está num evento, por exemplo, o jeito que você anda pelo evento, você está sendo observado o tempo todo. Esse é um fato. Então, a sua comunicação não verbal faz diferença. Que acessórios você está utilizando? Você está usando relógio? Que tipo de relógio? Você está usando brinco? Você está com a barba feita? Barba por fazer? Você está arrumado? Você está descabelado? Você está com maquiagem? Sem maquiagem? Você está muito maquiada? Você está com uma maquiagem mais suave? Que roupa você está? É um tecido molinho? É um tecido mais encorpado? Tudo passa uma mensagem sem você nem abrir a boca. Você tem que pensar se essa imagem que você está passando é a imagem que você quer passar. Se a resposta for não, você tem que ajustar. Comenta aqui pra mim. Você julga as pessoas pela imagem? Pode comentar, eu julgo. Ô Gi, como assim? Você já está firma? Você está julgando que eu julgo? É porque a gente julga. Na verdade, a gente julga em menos de três segundos. A gente olha a pessoa e já pensa algo a respeito dela. Isso é estatística, pesquisa comprovada. Então, pode comentar aqui. Sim, eu julgo. Às vezes é mais rápido do que três segundos pra falar real. Quando você olhou esse vídeo aqui, inclusive é a sua primeira vez aqui nesse canal. Segunda, terceira, quarta, quinta. Comenta aqui pra eu saber também. Quando você olhou a minha imagem, o jeito que eu estou vestida, o jeito que eu estou arrumada, o cenário. Inclusive, eu vou dar um spoiler dos próximos episódios. A gente vai falar sobre cenário, construção da imagem pra você gravar os seus vídeos. Aguarde. Inclusive, se você não é inscrito ainda nesse canal, já se inscreva pra receber todas as notificações dos novos episódios. Mas, ah, tem outro PS. Inclusive, eu quero fazer uma reforma aqui nessa sala. A gente vai ter mudanças por aqui em breve também. Aguarde. Mas, o que eu quero dizer pra você é que quando você me viu, você viu esse cenário, você viu esses elementos, você já fez num julgamento. E é assim que funciona. As pessoas também olham pra você e te julgam. Passo número dois. A comunicação verbal. Aquilo que você fala. Enfim, a pessoa te olhou ali, já te julgou, agora ela vai conversar com você. Calma que eu vou chegar em como é que você faz o approach ali com a pessoa. Mas, a forma que você vai falar vai interferir sim na qualidade do seu networking. Então, se você fala muito pausado, com um tom de voz mais suave, o tempo todo, você também vai passar uma mensagem. Se você fala de uma forma energética, gesticulando muito, o tempo todo, você também vai passar uma mensagem. A pergunta é qual mensagem você quer passar pro público. E o público pode ser uma pessoa que você queira fazer networking. E qual mensagem você está passando com a sua comunicação verbal. E aí, eu falo de tom de voz. Eu falo da velocidade da sua fala. Se você faz muita pausa, se você fala muito rápido, se você vai engolir nas palavras ou não. Então, tem um módulo dentro do treinamento efeitual, por exemplo, que eu falo sobre os canais de comunicação. Uma pessoa que fala mais rápido tem a comunicação verbal. Uma pessoa que fala mais pausado o tempo todo tem uma comunicação mais auditiva. Uma pessoa que é mais energética e fica se movimentando um monte tem a comunicação mais sinestésica. Lá no treinamento você consegue identificar qual é o seu tipo. Tem vários fatores pra você identificar. E como é que você gera conexão com pessoas que tem um tipo completamente diferente do seu. Mas começa analisando a sua comunicação. Não verbal e verbal. Passo número 3. Olhe pra pessoa enquanto você fala. Mas não é pra você ficar... Até chegou a doer meu olho. Encarando a pessoa. É como você conversa com um amigo. Você olha no olho da pessoa e aí você olha pro lado enquanto você tá pensando em algo. Mas conversar com alguém que fica... O tempo todo olhando pro nada também é péssimo. Então, estabeleça contato visual com a pessoa. Só que de uma forma natural. De uma forma espontânea. Sem ficar secando a pessoa. Mas também sem ficar olhando pro nada o tempo todo. E agora, a gente chega no passo número 4. Que é o passo aonde você vai saber como é que você aborda a pessoa e o que é que você fala. Que é um ponto mais importante. Aqui, pra te ajudar, eu vou separar em dois pilares. Primeiro é o pilar pergunta. Segundo é o pilar continuidade. As pessoas adoram falar delas. Essa é uma verdade. Quando você cria um vínculo com alguém, a pessoa gosta de contar as coisas que ela vivenciou. O que ela tá experimentando naquele momento. Os objetivos dela. Ai, Gi, mas eu sou uma pessoa mais tímida, fechada, introvertida. Vamos supor que você queira fazer contato com uma pessoa que é um networking. Com uma pessoa que é mais tímida, mais introvertida. Pode ser que logo no primeiro momento, ela não vai super se escancarar pra você. Mas se você demonstrar confiança, que ela pode confiar em você. Se você se mostrar pra ela uma pessoa aberta, que não vai ficar julgando cada palavra que ela falar. E aqui eu vou dar um ponto extra, que eu vou abrir e fechar um parêntese. Cuidado pra quando a pessoa estiver falando, você não ficar completando a fala dela. Ou interrompendo a pessoa o tempo todo. Vai acabar com o seu networking. Na verdade, acaba com as relações. Mas tudo bem. Inclusive, se você quiser que eu fale mais sobre relacionamentos, comenta aqui. Hashtag relacionamentos. Enfim. Quando você for conversar com a pessoa, dois pilares, pergunta e continuidade. Pergunte sobre ela. Vamos supor que você está num evento. Inclusive, no dia que está saindo esse vídeo aqui no canal, eu estou prestes ou já estou no evento. Não sei. Acompanhe meus stories lá, que você vai descobrir. Vou deixar aqui o Instagram. Arroba diz Lenê, esquerdo. E é muito comum as pessoas ficarem com vontade de fazer networking. Mostra, eu quero muito conhecer fulano. Ai, meu Deus do céu. É tal pessoa. Eu quero ir lá conversar com ela. O que você faz? Chega pra pessoa e você vai trazer algo pontual. Que está rolando ali na hora. Por exemplo, vamos supor que vocês duas acabaram de sair da mesma palestra. Do mesmo momento, pode comentar algo sobre o que rolou. Detalhe. Pelo amor. Não reclama. Nossa. Que palestra chata. Meu Deus, que calor que estava naquela sala. Porque daí você vai passar uma imagem de uma pessoa que reclama. De uma pessoa chata. De uma pessoa boring. Que ninguém quer ficar perto de você. Então, pelo amor. A hora que você for abordar, traga algo positivo que acabou de acontecer. Meu Deus, mas a palestra foi uma... Então, não fale da palestra. Fale de outra coisa. Nossa, que evento lindo. Que organização maravilhosa. Ligue o filtro, o radar pra buscar... Coisas positivas que estão rolando por ali. Pra você trazer esse ponto. Ok. Trouxe esse ponto. Fala algo sobre ela. Nossa. Eu vi você também estava lá na outra palestra. Você sempre vem nesse evento? É a sua primeira vez aqui? Faça perguntas sobre a pessoa. Trouxe esse primeiro contato? Fala qual o seu nome? A pessoa vai falar. Muito provavelmente, se ela for educada, ela vai perguntar o seu nome. Se ela não perguntar, pode ser que ela seja sem educação? Pode também. Pode ser que ela esteja preocupada com outra coisa e não se ligou? Pode ser também. Mas aí, você continua a conversa fazendo perguntas pra ela falar dela. E do que está acontecendo naquele momento. Exemplo. É a sua primeira vez aqui nesse evento? O que te trouxe até aqui? Por que você resolveu vir pra esse evento em específico? Você trabalha com o quê? Mas, ó. Não é pra você ficar... Metralhando a pessoa com uma pergunta atrás da outra. Ela perguntou. Continue aquele assunto. Lembra que o segundo ponto é continuidade? Vamos supor que ela responde assim. Vamos supor que o Wilson está conversando comigo. E ele fala assim. Ah, é a sua primeira vez aqui. O evento que eu estou nesse momento é o FIRE Festival organizado pela Hotmart. E eu fui lá porque, além de ser um evento maravilhoso, eu treino várias pessoas que palestram no palco do FIRE. Sério, acompanha o meu Instagram que você vai ter momentos icônicos pra você se desenvolver. Vamos supor que o Wilson chega pra mim e fala assim. Ah, que legal. É a sua primeira vez aqui no FIRE. Aí eu vou responder, vou contar que não. Aí eu vou perguntar pra ele. E aí ele também fala, conversa, continua. Vamos supor que eu não pergunto nada pra ele. E ele vai me fazer a segunda pergunta. Ah, o que que te trouxe aqui no FIRE? O que que você falou? Pô, vou pro FIRE. E aí, conforme eu respondo. Ah, vim acompanhar três alunos meus de mentoria. Uma é a própria Hotmart. Eu treinei o time pra palestrar. A outra é a Ellen Salomão e a Gabi Sales. Enfim. E aí ele começa a fazer perguntas que me façam falar de mim. Então, o seu papel pra fazer um networking muito bom é fazer a pessoa falar dela. Porque quando ela fala dela e você a acolhe, a recebe, mesmo que você não tenha falado nada. Não abriu a boca. Não falou nada de você. Ela vai sair de lá e vai falar, gente, adorei aquela pessoa. Por quê? Porque as pessoas buscam pessoas que as acolham, que as façam sentir importante. E no primeiro, networking é isso que você precisa. Que a pessoa olhe pra você e fale, eu gostei de você. Aplique esses quatro passos que eu tenho certeza que o seu networking vai potencializar. Agora, lembra que eu falei que tinha uma estratégia extra? Pra você fazer isso acontecer, você vai precisar, sim, falar bem. Você vai precisar se expressar com naturalidade. Saber articular. E aí, o livro Falar em Público do Medo, Autoconfiança, vai te ajudar. Gi, mas eu não vou dar palestra, eu não vou gravar vídeo. Fazer networking é falar em público. Eu vou deixar o link desse livro pra você aqui na descrição desse nosso episódio. E dentro disso, a estratégia extra é, se você puder, vá para o evento em dupla. Vamos supor que eu e o Wilson estamos juntos no evento. E somos doidos pra conhecer quem? O Júnior Souza, que tá aqui pequenininho aqui em cima de mim. E aí, eu falo assim, Wilson, é o seguinte, eu quero muito conhecer o Júnior. O Júnior é maravilhoso. Nossa, o Júnior sabe tudo sobre YouTube. Eu quero conhecer o Júnior. Vai lá e me apresenta pra ele. O Wilson vai chegar pro Júnior. Ele vai fazer aquele primeiro approach, que eu acabei de contar, nos quatro passos. E eu também tô cuidando disso, da minha imagem, da minha comunicação, enfim. E aí, o Wilson chega pro Júnior e me vende pro Júnior. Como assim, te vende pro Júnior? Ele chega lá, ele chega e fala assim, Júnior, tá conversando. Ah, que legal, isso aqui. Nossa, você conhece a Gislaine Esquerdo? Não, meu Deus, a Gislaine, ela é maravilhosa, diva, inteligente. O Wilson faz a minha propaganda. Ao invés de você chegar no evento e você ficar fazendo a sua propaganda, dizendo o que você faz, vai em dupla e aí um vende o outro. Essa estratégia aqui sempre funciona. Ela é extremamente poderosa. E a hora que você chega pra conhecer a pessoa, ela já tá com desejo de conhecer você. Agora, Gi, eu não vou em dupla, eu vou sozinho, o que é que eu faço? Faça a outra pessoa falar dela, depois você fala de você. Só depois que você a conquistou, você fala de você, você fala o que você faz. E na medida também que ela for fazendo as perguntas ali, demonstrando o interesse em te conhecer. Quero saber se gerou valor, comenta aqui, hashtag valor, já deixa o seu like. E lembra de se inscrever aqui nesse canal, porque tem um monte de conteúdo pra você se desenvolver. Ô, Gi, quero saber dos seus treinamentos. Aqui na descrição eu vou deixar o link do nosso canal do Telegram. Eu sempre aviso quando tem turmas abertas lá no meu canal do Telegram. Então, só tocar aqui e vem. Agora, quero ver você aplicar tudo isso e arrasar no seu networking. Beijos e até o próximo episódio. Tchau!